Vou mostrar para vocês como fazer esta linda carteirinha em caixa de leite. Muito fácil de fazer e prática, ficando linda. Vamos precisar como material de uma caixa de leite, de tecido, cola quente, cola branca, tesoura e pérolas, ou o que vocês desejarem para colocar na frente. Agora pegamos a caixa de leite, vamos abrir. Cortamos nesta parte. 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 ela fique para frente. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora nós vamos abrir esta parte Vou tentar descolar aqui com jeitinho Agora nós vamos colocar o tecido Para a parte de dentro eu vou colocar o tecido menor que fique mais ou menos assim na caixa Vocês cortam o tamanho da caixa e depois diminuímos Para não ficar muito volume Já nós vamos diminuímos Legenda Adriana Zanotto Aqui eu vou colocar um tecido de bolinhas Que você lá você vai cortar maior Vai ser o contrário do outro O outro era menor e agora vai ser maior Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora nós vamos dar uma cortada aqui dos lados Para facilitar para dobrar E agora vamos passar a cola novamente Legenda Adriana Zanotto 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 Ficando assim Agora nós vamos fechar Vai ficar assim Olha que linda Agora nós vamos fechar aqui com cola quente Legenda Adriana Zanotto Aqui nós vamos colocar o velcro Que é para fechar Ficando assim Ficando assim Olha como está linda Eu vou colocar florzinhas Com as três Ficando assim Ficando assim Nossa linda carteira Até a próxima Ficando assim Ficando assim Ficando assim Ficando assim